A presença de resíduos de agrotóxicos nos alimentos é estudada há 10 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O último relatório de 2010 indicou que das quase 2.500 amostras analisadas, 28% apresentaram resíduos de produtos não autorizados ou autorizados, mas acima do limite permitido. Para a professora Heloísa Caldas, do Centro de Toxicologia da UNB, que analisa os dados da Anvisa e também do Ministério da Agricultura, esses números não significam necessariamente um risco para os consumidores. A situação mais crítica é o agricultor que está no campo. Ela é a mais vulnerável porque ela utiliza esses produtos de uma maneira direta todos os dias da vida dele, muitas vezes. A presença de resíduos nos níveis que nós estamos encontrando nos alimentos no Brasil não representa um risco para a saúde do consumidor e o percentual de amostras com resíduos estão muito similares ao que é encontrado no resto do mundo. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura reconhece que muitos produtores contribuem para o problema. De maneira geral, os chamados defensivos, que são normalmente feitos com base química ou artificial, eles têm as suas efetivas condições de combate, as pragas e as plantas daninhas, mas também existem os chamados períodos de carências, que, digamos assim, nem sempre são respeitados e, consequentemente, traz com isso uma condição de colocar na mesa dos consumidores produtos, às vezes, contaminados com esse tipo de fertilizantes ou defensivos. O Senado discute uma proposta de estímulo ao uso de agrotóxicos naturais. O projeto prevê uma política governamental que financie pesquisas e ofereça créditos aos produtores que usarem defensivos agrícolas de baixo risco. Haja um incentivo no sentido de fazer pesquisas para a produção de um agrotóxico que seja sintético e natural para que os produtores possam utilizar de forma que não traga prejuízos à saúde das pessoas, nem quem consome.